O processo das mudanças sobre a Terra continua se acelerando e enormes e drásticos acordos têm se estabelecido nos bastidores do poder, de forma que toda velha cultura e estrutura de poder irá ruir, propiciando que um novo mundo possa se estabelecer. Nesta fase crucial da transição planetária, todos aqueles que têm débitos kármicos antigos ou recém-adquiridos a serem purgados, passarão pelo processo de purificação, o que para muitos significa fortes choques no plano físico, que se repercutirá duramente ao nível da alma, resultado em um doloroso resgate purificador. Aqueles que vos parecem infelizes, mas que na verdade são vítimas dos escuros, serão resgatados, pois pela justiça divina, os de coração puro receberão a glória dos céus. Vosso mundo passa por voltas e reviravoltas, de forma que, coletivamente, vossas diversas sociedades perderam o ponto de referência e ficaram sem base para julgar o que seria o certo e o errado. Esse é o ponto primordial das mudanças, a perda da referência e dos padrões ilusórios estabelecidos pela vossa sociedade, passando para os padrões de referência estabelecidos pelo coração de cada ser. A verdade não será mais aquela estabelecida pelas vossas leis humanas ou ditadas pela vossa mídia corporativa. Só há uma verdade, e essa verdade pode ser sentida de forma diferente, de coração para coração, mas a verdade carrega sua assinatura energética, que a faz ser reconhecida pelo coração de cada um, individualmente e coletivamente. Hoje, vossa sociedade é manipulada pela vossa mídia corporativa, que procura estabelecer uma suposta verdade, que atenda aos seus próprios interesses políticos e econômicos. Desta forma, as energias atuais da verdade coletiva, são baseadas em falsas premissas, e como tudo que é ilusório, se desfaz naturalmente. À medida em que o homem se eleva vibratoriamente, inconscientemente, ele começa a reconhecer a assinatura energética da verdade à sua frente. De nada adianta a vossa mídia, querer-vos enganar, pois ao ver, algum fato noticiado, vossa alma capta, a assinatura energética deste fato, e reconhece ser ele, verdadeiro ou não. Quando alguém de vosso relacionamento, seja amoroso, profissional, ou de amizade, se relaciona convosco, vossa alma, hoje, consegue captar a assinatura energética da verdade dessa pessoa, e assim, consegue captar-se a sinceridade ou não, neste relacionamento. Isto é uma revolução, nunca antes vivida sobre a Terra. Hoje, grande parte da humanidade, já consegue ler as assinaturas energéticas, mas ainda não tem o conhecimento necessário para entender, o que se passa em seu coração, mas isto, está mudando, à medida em que mais e mais, de vocês, leem, e entendem as mensagens canalizadas, com orientações a este respeito. Tantas são as novas capacidades readquiridas pelo ser humano, que em breve, será necessário fazer uma reciclagem deste conhecimento de forma a dar corpo, e estrutura ao novo ser humano, humano, que hoje habita sobre a Terra. A humanidade prepara-se, para muito em breve, viver uma nova fase, e muitas almas estão no corpo já há alguns anos, amadurecendo, esperando o momento de vir para a frente, e assumir suas novas posições nas diversas hierarquias das diversas sociedades humanas. Da mesma forma, muitas das almas que vieram décadas atrás, com a missão de sustentar a elevação das energias planetárias, já cumpriram sua missão, e devem, no momento adequado, a cada uma, começar a voltar ao plano astral, para reassumir sua plena consciência, e estabelecer novos planos de vida, seja na Terra, ou em qualquer outro lugar que prefiram no Universo. A vida sobre a Terra, está a cada dia mais dinâmica, exigindo maior grau de acuracidade do homem, para manter-se na Luz, sem se desviar de seus propósitos e caminho. Mais surpresas os aguardam, e o amor começa a ser reconhecido sobre a Terra, como a verdadeira fonte de poder, como a fonte transmutadora, e criadora do Universo, e todo esse poder, como já dissemos muitas vezes, está dentro do coração de cada um. Permita que seu amor, possa brilhar sobretudo, ao seu redor, para atrair para a sua vida, mais e mais amor, e bênçãos. Eu sou Adamatis, das Pleiades.